Você acha que esses conteúdos de 15 segundos na vertical, é vertical né, na vertical, vai... Mano, outro dia eu entrei no TikTok e eu fiquei duas horas sem perceber. Caralho! Porque o algoritmo é bom, mano. É. Tipo assim, eu gosto de ver pessoas tirando cravo, aquelas paradas que eu gosto. Eu gosto de ver, sei lá, gente, é, surpresas. Tipo, ah, o aniversário, a pessoa se emocionou, o cara fez uma surpresa legal, então eu fico vendo. Sério? É, eu gosto de ver essas coisas. Eu gosto de ver pessoas se emocionando, acho bonitinho eu, porque eu me emociono também. E aí, o TikTok, ele tem um algoritmo muito bom, que tipo assim, beleza, eu curti esse vídeo do cravo, aí apareceu uma par de outros. Você acha que a gente vai parar de uma hora fazer vídeo assim, do jeito que a gente tá fazendo? E se esse vídeo 1 fica chato? Isso eu não sei. Porque a galera que vai crescer educada só vendo TikTok... Eu acho que não, porque de uma certa forma isso já tá acontecendo simultaneamente. Tá. Então das pessoas ficarem horas assistindo live, em compensação também ficar horas consumindo conteúdos rápidos. Eu acho que as duas coisas são bem possíveis de andar juntos, assim, eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é realmente o quanto... Aí eu vou parecer uma chata, mas tipo assim, acaba virando uma banalização de conteúdo muitas vezes, assim. Eu vejo isso de uma certa forma, principalmente no cenário musical. Vamos dizer assim, antigamente você pensava em toda uma ópera, né? No todo um disco, os dois lados do disco. Depois você pensava ali no CD, depois você pensava no single. E hoje em dia você só pensa uns 15 segundos. Então eu, assim, eu vejo isso, mas eu também, como eu falei, eu ouço muitas dessas coisas, eu gosto. Tem muita música, assim, de funk, música atual que eu gosto, não só aquela saudosista chata que acha que só música antiga é boa. Mas eu vejo cada vez mais a gente tendo um pouco mais de dificuldade de ter um conteúdo mais pensado como um todo, mais profundo. Você não consegue ser muito profundo em 15 segundos, em 20 segundos, em 30 segundos, até em um minuto. Você não consegue ser tão profundo quanto você seria num conteúdo mais extenso. Talvez a solução é o artista pensar, tipo, sempre, tipo, mano, o que você quer fazer? Música pro TikTok? Não, eu vou fazer música boa. Porque se ela for boa o bastante, ela vai estar lá. Mas aí ela... Inevitavelmente as pessoas vão querer dançar música legal. Mas você tem que pensar naqueles, pelo menos naqueles 15 segundos que são os viralizáveis e provavelmente são aqueles que vão mais bombar nessa música. Mano, mas aí eu tenho um ponto. Você falou que, tipo assim, quem cria já vai pensando nesses 15%. 15%, 15 segundos. Porém, também eu acho que às vezes a galera que consome quer só os 15 segundos, tá ligado? Não quer uma parada. Tipo, sem terror, tá ligado? Eu tô dando uma de chata, porque o que o artista vai fazer hoje? Ele não vai fazer um... É, realmente é isso. O artista, ele vai pensar nisso porque ele sabe que o público também tá desejando isso, tá almejando isso. Então, é um pouco, assim, do resultado do que realmente tá acontecendo com a internet. Assim, o que eu vivi de uma forma bem intensa foi o início do YouTube. O início do YouTube foi uma coisa, assim, muito surreal pra trazer artistas que não tinham a visibilidade da mídia. Então, você via muito essas pessoas, tanto no cenário musical, quanto, sei lá, comediantes, artistas, entretenimento, youtubers. Artistas de vários âmbitos, assim, se destacando num universo que, antigamente, a televisão não daria aquele palco pra eles. Porque a televisão, ela era muito safe, né? Acho que essa é a melhor palavra, uma televisão. Era sempre aquelas mesmas coisas, nas mesmas emissoras. Nas mesmas pessoas. Nas mesmas pessoas. Nas mesmas pessoas. Então, eu acho que isso foi uma coisa, assim, fantástica de você trazer cada vez mais pessoas, enfim. Quando surgiu o YouTube, eu fiquei pasmo, assim, falei, tem vídeo aqui dentro? Não, eu fiquei maluco, juro por Deus. Eu fiquei, não, que isso, vídeo, mano? Não, mas esse vídeo é de um cara lá, mano, quando eu conheci o Mr. Guitar Man. Eu falei, nossa, esse cara aqui é fabuloso. Ah, ele mora nos Estados Unidos. Foi mentira. E depois descobriu que ele é brasileiro. Ah, não. É doideira. Bugou tudo. Porque pode parecer besta, mas pra gente, tipo, mano, o cara da... Como é assim, esse vídeo é dos Estados Unidos, eu tô conseguindo ver. Doido. Achei muito, tipo, assim, tipo, eu era criança, né? Eu ficava, mano, eu via muito Chaves Maconheiro. Ah, o YouTube foi realmente isso, né, cara? Quando ele apareceu, foi uma parada muito louca, muito revolucionária. Você poder fazer o que você quer em vídeo. Então, tipo, eu acho que até hoje o YouTube tá há quantos anos, mano? E ainda hoje, ainda... Dois mil e cinco. Mais de dez, né? São doze anos. Não, calma aí, agora... Nossa, se é dois mil e... Dois mil e dez, você falou? Dois mil e cinco. Dois mil e cinco, então são dezessete e um. Dezessete. É isso mesmo? Ainda é considerada uma parada inovadora. Ainda tá sendo... É novo. Acho que a TV ainda olha pro YouTube, tipo... É novo, é novo. É. Vocês não ir nem fazendo essas bobagens na internet. Faz sentido. Mas eu acho que aí tem toda aquela parada da própria rede social, assim, não só o YouTube. Eu acho que nem quando começou a criar as redes sociais, eles não imaginavam o que que isso ia arrumar. Essa coisa do algoritmo que você falou, de você tá ali, mó tempão, tipo, isso daqui é igual o caça níquel, né? É, exatamente. Você fica lá, girando aquilo, girando aquilo, e tipo, de uma forma extremamente viciante, que ela é feita pra isso, feita pra te entreter, e o algoritmo é feito pra te prender o máximo de tempo. Então, quando o algoritmo te prende duas horas, ele venceu. Não, venceu muito. O objetivo dele.